Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma destruição bem forte, tá? Uma vigança bem poderosa pra você tanto destruir rival, destruir uma pessoa que tá infernizando sua vida, um vizinho, tá? Pode fazer pra qualquer pessoa, uma pessoa que tá fazendo fofoca da sua vida, tá? Tá infernizando a sua vida. Então a gente vai fazer essa pessoa calar, tá? Ela vai calar, ela vai sumir, tá? Vai acontecer muita coisa e a vida dela vai dar uma reviravolta e ela vai sumir completamente da sua vida, tá certo? Se você é novo aqui já chega dando seu like maroto, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Olha gente, a gente vai ter que usar, tá? Sardinha, uma sardinha em lata, tá? Que a destruição é pesada, tá gente? É algo que você quer mesmo pra que a pessoa fique no lixo, tá? Fique destruída. Então você vai usar uma sardinha, tá bom? Você vai pegar um pedaço de papel, vai colocar aqui, vamos dizer que é a Cláudia, aqui. Olá gente, acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero, pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão com essa grande amarração definitiva que custa apenas 50 reais. Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá? Coloque um pedaço de vizinho pra correr, tá bem? Também custa apenas 50 reais. Entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. Tá fazendo bagunça da sua vida, tá? Você vai pegar o nome da pessoa, tá? O nome completo. Se você tiver foto melhor ainda, você vai abrir essa sardinha, aí você vai colocar aqui dentro e vai tampar, tá? Vai trazer de volta o ferrinho, certo? E você vai tá deixando, ó, essa sardinha aqui, você pode deixar ela muito bem, tá? No cemitério e vai entregar o eixo caveira, tá? O eixo caveira, gente, pra fazer uma destruição bombástica, sabe? Aquela mesmo, que é pra pessoa desaparecer. Se você não tem acesso ou você tem medo, tá? Então, você deixa numa encruzilhada, certo? Qualquer tipo de encruzilhada e você vai tá entregando ao eixo caveira também, tá? Vai tá entregando ao eixo caveira, vai tá deixando lá. Gente, só deixa lá, tá? Vira as costas e vai embora. Eu tenho certeza absoluta e você vai ver o resultado, o quanto essa pessoa vai ficar no lixo, vai ficar destruída, tá certo? Então, é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e, pai, hoje ela tá trazendo muita, mas muita felicidade pra sua vida, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amores.